Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet, estou sempre recebendo novas pesquisas do Google Opinion Rewards Venho passar umas dicas aqui, como você pode receber também, estou com mais de R$40,00 de saldo, já vou mostrar para vocês Sempre deixe um like no vídeo para ajudar a gente a divulgar essas informações boas Segue o canal, estamos juntos sempre na renda extra Vamos lá então pessoal, como vocês podem ver, estou com R$43,78 Tem uma nova pesquisa aqui, vocês podem ver que expira em 6 horas A primeira dica que eu posso deixar é vocês sempre cumprirem essas pesquisas Sempre que chegar responde, porque o Google não vai parar de te enviar essas pesquisas aí, você pode responder E ganhar, muito ou pouco, qual dos sites a seguir você visitou recentemente? Flipkart, rei.com, mercadolivre.com.br, lexus.com, nenhum dos acima Bom, vamos lá, Mercado Livre Você fez uma compra no Mercado Livre nos últimos 3 dias? Não, eu não comprei Então pessoal, já vai sair aqui a quantidade de dinheiro que eu ganhei R$0,63 E você deve sempre atentar para responder tudo certinho, sempre ali exatamente como foi Porque senão o Google também para de te enviar novas pesquisas Para receber mais pesquisas também, sempre é bom você andar por lugares movimentados Andar por lugares aí que tenham estabelecimentos de fast food Ou estabelecimentos comerciais de outras áreas, por exemplo, qualquer loja de eletrodomésticos Sempre é bom o shopping, é o ideal para você passar dentro Porque aí ele acaba perguntando se você passou na frente de tal loja E existe essa opção, você simplesmente pode ter passado ali na frente de alguma loja Sem mesmo ter entrado E aí você marca ali E acaba recebendo o valor mínimo que é de R$0,20 Mas enfim, sempre é uma pesquisa que pode surgir para você E você responde e depois acaba ganhando mais Então é isso aí pessoal Deixa um like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito E tamo junto aí no Rende Extra Valeu galera Obrigado